Elivaldo Barbosa, em tempo real, vamos trazendo aqui a movimentação política desta sexta-feira com a ajuda de Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com também. Lídia Brito, lá no CidadeVerde.com, aí está ela, Lídia Brito, que já participou aqui com a gente da entrevista com Simone Pereira, nos últimos 30 minutos. Simone Pereira, candidata a prefeita pelo PSD. E vamos falar de outros candidatos, então. Vamos começar, Lídia Brito, com o candidato Kleber Montezuma, candidato a prefeito de Teresina pelo PSDB. Lídia. Boa tarde mais uma vez, Joelso Kleber Montezuma, ele tem reagido às críticas dos adversários com relação à falta de diálogo entre a prefeitura de Teresina e o governo do Estado. Hoje nós conversamos com o candidato do PSDB, que afirma que uma gestão, uma possível gestão, dará continuidade a esse modelo tucano e, segundo ele, vai ser um governo, uma gestão de diálogo. Vamos acompanhar. Há outros candidatos criticando, falando mal das obras e dos serviços da prefeitura. Então, eles dão a entender que vão destruir as obras, que vão desfazer os programas que nós estamos fazendo. Isso seria um desastre para a cidade, um desastre para os teresinenses, principalmente para as crianças, que estão na melhor escola dentre todas as capitais brasileiras. Quando a gente fala que vai dar continuidade, porque nós queremos seguir em frente, nós queremos fazer mais. E significa dizer também que nós temos o compromisso de corrigir aquilo que precisar corrigir, melhorar o que precisar melhorar. Mas vamos seguir em frente. Então, quando eu digo que vou fazer o hospital da mulher, estamos fazendo mais. Quando eu digo que vou dobrar o número de escolas em tempo integral, estou dizendo que vou fazer mais. E posso dizer que vou fazer mais, por quê? Porque, como secretário, eu fiz. Eu sou um homem do trabalho. Eu sou um homem preparado para o trabalho, para enfrentar dificuldades e superar desafios. E Kleber reafirma que vai seguir esse modelo que foi iniciado com o prefeito Firmino Filho. E ele também se coloca que está aproveitando, esperando, Joel Celivaldo, o horário eleitoral que vai ter início na rádio e na TV para que contribua de alguma forma com que ele se faça mais conhecido pelo eleitor de Terezina. Apesar de fazer parte dos governos tucanos há muito tempo aqui na capital, ao longo desses 35 anos, Kleber Montezuma reconhece que ele ainda seria um rosto pouco conhecido pelo eleitor. Então, ele está focando nesse programa eleitoral, mas também com atividades na rua. Ontem ele fez carreatas, amanhã deve ter outra carreata. E também focando nas reuniões com a presença de lideranças como vereadores desse grupo que reúne oito partidos, Joel. Exato. Lídia Brito, portanto. E a fala de Kleber Montezuma foi mais do tom propositivo, né? É, correto. Ele tem adotado essa forma de abordar temas como educação, infraestrutura e também desenvolvimento até mesmo da zona rural de Terezina com propostas com o plano de governo que foi elaborado e já registrado na Justiça Eleitoral. Agora, realmente, esse debate aí da visibilidade, né? É uma visibilidade como candidato, né? Porque o candidato Kleber Montezuma, ele não é assim desconhecido dos terezinenses. Ele foi secretário de uma pasta que é responsável por quase a metade da Prefeitura, né? Então, ele tem, de certa forma, um conhecimento. Agora, é claro, como candidato, ele e os demais, os 12, né, Lídia, foram muito prejudicados aí com a pandemia do primeiro semestre que deu uma engessada, né, nas atividades. Até o próprio lançamento, né, Lídia, você lembrando aí dessa preocupação, o lançamento do Kleber para a candidatura de prefeito foi prejudicado duas vezes, né? Foi. 17 de março, depois 23 de março e acabou não acontecendo. E acabou não acontecendo, né? Então, é correr contra o prejuízo, o atraso. Não só ele, não só ele, como todos os 13 postulantes à Prefeitura de Teresina. Vamos falar de mais um deles, Elivaldo, o que representa a Unidade Popular, a UP, né, que é o candidato Pedro Laurentino, que hoje teve agenda também em Teresina. Com essa mesma preocupação, da visibilidade à candidatura. Para isso, foi para a rua, instalou uma tribuna popular. Vamos acompanhar. O candidato da Unidade Popular fez campanha na Praça Rio Branco, no centro de Teresina. Montou uma tribuna popular para pedir votos e dar visibilidade à candidatura. Tradicionalmente, a esquerda sempre teve essas tribunas populares. Nós estamos num momento de pandemia, a gente tem rendido os cuidados, os dias de cautelas, mas não podemos deixar de chegar até o povo. Onde tem concentração nas praças, nos terminais de ônibus, nos mercados, nas feiras, a tribuna popular vai chegar e levar a sua denúncia. Pedro Laurentino também contestou proposta de monitoramento eletrônico em Teresina, anunciada pelo candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Se ele quer fazer as suas câmeras, que ele coloque naquele trajeto entre o setor e a prefeitura. Vai ter malas de dinheiro dos tubarões de transporte para financiar a campanha do PSDB. Esse aí é que rouba o povo, esse aí é que surrupiu o dinheiro do povo. Então, nós precisamos é de pontes. A nossa proposta é ponte social, fazendo com que o povo satisfaça as suas necessidades. Elivaldo Barbosa é uma campanha raiz, né, aquela aqui? É, do megafone, né? Do megafone. Rapaz, fazia tempo que eu não vi o megafone, né? Ele com o megafone aqui, a tiracolo, com o som aqui, fazendo o discurso com os componentes da chapa proporcional. No campo proporcional, a unidade popular tem uma candidatura coletiva. É um grupo que se forma e representado pelos integrantes e vai concorrer aí a um mandato na Câmara Municipal. Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, quem não teve a possibilidade de ter contato com a população nesses últimos dias foi o candidato Fábio Abreu. Fábio Abreu, candidato a prefeito de Teresina pelo PL, ex-secretário de Segurança e deputado federal, atualmente deputado federal. Fábio Abreu está afastado por conta das suspeitas da Covid-19. Ele está mantendo a prudência, o distanciamento social, mas tem falado a respeito de algumas questões propositivas e também respondido a alguns ataques que tem sofrido. Vamos ouvir Fábio Abreu. Eu estou bem, estou tranquilo, isolamento preventivo. Hoje, sexta-feira, sai o resultado, um dos resultados, o outro sai no domingo, mas o resultado de hoje já é preciso. Eu poderei afirmar qual é realmente a situação. Tão logo eu recebo, eu compartilho com todos. Vamos juntos, com fé em Deus, superar esse momento para que possamos retomar as nossas atividades de campanha. Campanha que, por sinal, continua firme e forte. Agradeço a todos os membros da nossa equipe. Continuem. Nossa vice está aí nos representando. E vamos à luta. Está aí, Livaldo Barbosa, por hora, fora do corpo a corpo, né? É, exatamente. Ele tem participado da campanha virtualmente, encaminhando vídeos, participando aí de algumas videoconferências. E, claro, se manifestando dessa forma porque ele está se resguardando, esperando aí o resultado de exames. Um sai hoje, segundo o candidato Fábio Abreu, que será determinante para o diagnóstico de Covid-19. E o outro aguardado para o final de semana. Portanto, enquanto não sai esse diagnóstico, ele que é candidato, de grande visibilidade, um deputado federal, precisa, de fato, estar cercado dessas informações e repassá-las também para a sociedade, para que todos tenham conhecimento. Então, ele aguarda exatamente esse momento e dá uma trégua na agenda presencial de campanha. Lídia, hoje é muito mais fácil você enviar um vídeo, por exemplo, para falar a respeito do seu estado de saúde, como foi o caso de Fábio Abreu, falar a respeito de propostas, de ideias e projetos. Isso reduz um pouco o prejuízo. Agora, nada que substitua um contato direto, uma reunião de campanha, um encontro com lideranças. São, vamos dizer, para alguém que eventualmente precisa se afastar por tanto tempo, são 15 dias de prejuízo, né? É, alguns eleitores ainda, mesmo nessa situação de pandemia, ainda esperam aquele contato olho no olho com o candidato. Mas, lógico, se o caso, se confirme que Fábio Abreu está com Covid-19, ele vai participar por videochamada das atividades da campanha e a vice, a pastora Diana, hoje já tem atividades hoje à noite representando o Fábio Abreu e outras lideranças mais envolvidas nessa campanha do candidato do PL vão substituí-lo nesses eventos. Mas, com certeza, Joelson, se se confirmar esse diagnóstico, é algo que pode, de alguma forma, atrapalhar essa estratégia de Fábio Abreu e toda a campanha terá que ser reformulada para uma participação diferente do candidato, Joelson. Você hoje também acompanhou a candidata Lucineide Barros, do PSOL, Lídia Brito. Hoje teve agenda. Lucineide Barros, do PSOL, que fala aí sobre essa questão do financiamento de campanha. Ela que já abriu uma vaquinha virtual, já está recebendo doações para poder fazer a campanha, né? Ela está na rua também com a sua campanha e ela afirma que a vaquinha não é importante só para arrecadar dinheiro, mas também é uma forma de mobilizar a militância do PSOL. Vamos acompanhar. Leva a mobilização ao compromisso das pessoas que estão construindo a campanha no sentido de se corresponsabilizarem por esse conjunto, mas também tem uma mensagem em relação à necessidade de a gente ter um financiamento que, de fato, seja feito pelas pessoas que vão assumir o mandato, né? Nós estamos dizendo, por exemplo, que quem paga a banda escolhe a música. Estamos dizendo também que os grandes empresários, eles não fazem doação de campanha. O que eles fazem é investimento em mandatos. Então, quem é, de onde é que virá o nosso investimento? Virá da maior parte da população, que não pode colaborar com muito. É com 10 reais, é com 20 reais, mas a partir dessa colaboração, nós entendemos um esforço de mutirão para fazer esse bem viver em Teresina. E o PSOL faz uma campanha chamando também a população para participar da campanha e participar da construção desse modelo de governo que o partido apresenta para a cidade. Então, eles focam muito nessa questão da mobilização social e também estão apostando nas redes sociais do partido, partido que tem uma militância jovem muito grande. O PSOL aposta nessa militância para fazer essa mobilização em torno do nome de Lucineide Barros nessa campanha à prefeita de Teresina, Joelson. Então, o partido PSOL, que é uma dissidência do Partido dos Trabalhadores, né, Livaldo, que surgiu ali durante a discussão da reforma da Previdência na época do governo Lula, da primeira gestão, o partido resolveu sair para, enfim, trabalhar em outras trincheiras. E tem uma espécie, uma pegada meio do PT da época antes de chegar à presidência da República, né? PT raiz, né? PT raiz, Livaldo. É verdade, mas é um partido de prestígio até nacional nesse campo da esquerda. Tem representação na Câmara Federal, tem no Senado Federal e tem aí esse papel da política. E aqui em Teresina tem a tradição de sempre estar presente nos pleitos majoritários. Agora, na eleição da Prefeitura, a professora Lucineide Barros abordou aí a preocupação com a gestão financeira da campanha. Não é fácil mesmo, são recursos, são poucos os recursos. Eu imagino que ela tem, de fato, dificuldade. Por isso, o questionamento em relação ao financiamento de campanha, que já foi bem mais desigual, né, Joelson? Hoje ele é muito mais fiscalizado e é muito mais público do que privado. Lídia Brito acompanhou também a agenda de Fábio Novo, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Lídia? O candidato que tem investido muito em reuniões e em carreatas. Amanhã ele vai fazer uma carreata na zona norte de Teresina e na zona sudeste de Teresina. E o candidato afirma que tem andado preocupado com o que tem visto por Teresina. Segundo ele, uma das grandes preocupações dessa campanha é apresentar uma proposta consistente para enfrentar a questão do desemprego. E Fábio Novo apresenta aí três eixos para, num possível governo, tentar amenizar essa questão provocada principalmente, agravada principalmente pela pandemia. Vamos acompanhar. A gente pretende, a partir de janeiro, chegando à prefeitura, implementar três ações que eu considero que vai ajudar a aquecer a economia. Primeiro, listar todas as obras que já têm licitação, que já estão no ponto e colocar para andar. Uma outra coisa que eu pretendo fazer é ter um orçamento robusto para microcrédito. E uma terceira medida é desburocratizar a prefeitura. Se nós conseguirmos fazer com que taxas, alvarás e licenças possam cortar caminhos para que eles sejam expedidos da forma mais rápida possível, muitos negócios, empreendimentos, muitas empresas vão abrir em Teresina. Desburocratizar a prefeitura, microcrédito nós vamos fazer bastante e tocar as obras. Fazendo isso, a gente consegue fazer a economia da cidade respirar. Uma das propostas de Fábio Novo ligada diretamente às consequências da pandemia do coronavírus. E ele também destacou que essa questão da geração do emprego está ligada diretamente também à juventude, já que a juventude é um dos setores da sociedade que é mais afetado pela questão do desemprego. Joelson. Está aí, ele que está trazendo esse debate, esse assunto ao debate, o sempre que pode, Fábio Novo, e também adotando uma linha da proposição, né, Erivaldo, nas falas que tem. Correto, esse que será o grande desafio para o próximo gestor ou gestora de Teresina, a partir de janeiro de 2021. Exatamente encarar ações voltadas exatamente para o estímulo ao desenvolvimento da economia, ao empreendedorismo. Aí você pode pensar, ah, mas a Prefeitura é o poder público, como é que vai se meter na iniciativa privada? Sim, mas ela tem que criar caminhos, mecanismos para induzir a retomada do desenvolvimento da economia. São políticas públicas. Por isso, todos os candidatos estão aí, as voltas, elaborando nos seus planos de governo, propostas também voltadas para essa área. Porque na educação, na saúde, na segurança, mesmo na segurança, tem aí já uma certa estrutura já de ação da Prefeitura de Teresina. Agora, com relação à geração de emprego, renda, dinamismo econômico, essa estará na ordem do dia do próximo gestor.